Música Música Leandrinho tentou cruzamento Música Música Agora sim para o Caio, cruzamento da gremiária Ela vai passando por todo mundo E vai direto para a lenda de fundo Música 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 Primeira batida do Caio Afasta Richarlison, cai com Caio Barbosa Tem a marcação ali do Aldinho Tem toda a caneta E aí depois o Aldinho acabou deixando a perna Tomou a falta do Caio Barbosa Para frente Música Música A marcação ali do Caio Barbosa Está na boa, ela ficou muito legal Música 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 Música